Aê! Pesão! Bonito e gostosão! A gente vai ficar um cobra agora pra vocês de Iron Manning! Provavelmente vai soar ridículo o trio, mas... se chama Holy Smoke Estou bebo do Paraná! Dizendo... Mas... Quando eu vou... Dizendo... ...dila vai, nem todos os outros dias de comparação... ...a vez das anos... ...dil meia, eu seal... ...atão de essa vida, eu quero mais viver ...dira... ...e essa missão, porque? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL